...do sonho da graduação e a Facene, que é a mais conceituada faculdade da área de saúde da Paraíba, espera por você. Veja um vídeo especial que vai mudar o seu futuro profissional. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1 da Facene e como é bom estar de volta. Só que dessa vez eu não estou sozinha, né Carol? É isso mesmo, Dalu. Durante minha jornada de conhecimento, pude ter a certeza que a Facene é a melhor escolha. E se você perdeu os 9 episódios, aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code. Somos uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, formando os melhores profissionais há mais de 20 anos. Com hospital exclusivo conveniado, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria. E agora com as novidades, as quintas escolas de odontologia e fisioterapia. Somos a faculdade que mais investe em tecnologia, modernidade e que acompanha a evolução da educação. Por isso, pensar no futuro é ser Facene. E a Facene você já conhece, né? Possui uma estrutura de excelência e tecnologia avançada para a sua formação. São 9 opções de cursos esperando por você. Enfermagem, farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e medicina veterinária. Pensar no futuro é ser Facene. Acesse facene.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 993920134. Agora, olha só...